Logo agora, na manhã de hoje, e por coincidência em frente, a delegacia, um acidente de trânsito envolvido em uma caminhonete, um S10. Aí fomos acionados para ver e verificar. A pessoa do condutor, que chegou no carro, que estava dentro do veículo ainda, estava passando mal, inclusive, foi acionado o SAMU para dar o atendimento dele, ver se tem alguma coisa. Porque, por envolver esse acidente, você não sabe a gravidade a fundo, pode ter lesionado, fraturado algum órgão mais vital. Então, achou por prudência chamar o médico, a junta médica, para acompanhar e verificar o que aconteceu com o condutor. Mas foi bem grande, né? Assim, pelo dano do veículo aqui, você percebe que a pancada foi uma pancada grande. E, assim, uma característica interessante da segurança é que o airbag foi acionado. Então, evitou um dano maior. Agora, ele pode ter sofrido algum problema de saúde nesse momento aí do acidente? A informação da testemunha aqui é que ele teria problema de epilepsia. Então, está levantando essa informação mais a fundo. Se foi alguma coisa, questão de saúde, ou se foi alguma coisa por um motivo alheio, é isso aí que veio acontecer o acidente.